A gente não quer mais cacique, a gente não quer mais fedor A gente agora tá no pique, Fernando Henrique pra senador A gente não quer mais cacique, a gente não quer mais fedor A gente agora tá no pique, Fernando Henrique pra senador A gente não quer mais cacique, a gente não quer mais feitor A gente agora tá no pique, Fernando Henrique pra senador A gente não quer mais cacique, a gente não quer mais feitor A gente agora tá no pique, Fernando Henrique pra senador Legenda por Sônia Ruberti